Oi gente, hoje no site do Diário você vai ver que começou nesta segunda o período de inscrições para o concurso da EBSER, que abriu 56 vagas para profissionais no Hospital Universitário aqui de Santa Maria. Além disso, você vai ver que a Prefeitura aqui da cidade convocou 11 assistentes sociais e psicólogos que foram aprovados no concurso realizado no ano passado. E também que o TRF4 negou o último recurso de Lula no caso do Triplex. Essa decisão abre caminho para a determinação da prisão do ex-presidente. Na edição impressa de amanhã, você confere uma pesquisa dos preços dos ovos de Páscoa nos supermercados aqui de Santa Maria. E também a programação de homenagens às vítimas da tragédia na Boate Kiss, que amanhã completa 62 meses. Para você não perder nada do que acontece por aqui, é só nos seguir nas redes sociais. A gente se vê no próximo Minuto Diário. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri